Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse modelinho de barrado, que é essas mini borboletas aqui, que é um crochê legal tanto pra fazer em panos normais, pano de prato, e também em fralda, tá? Pra ele eu vou utilizar a linha Anne, tex 295, tá? Com agulha correspondente de número 1 e 75. Vou trabalhar com um paninho de amostra, esse paninho furadinho, paninho de ponto cruz, tá? E já aproveito e te convido a se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e de onde tu tá assistindo, e agora bora pra aula. Bem, pessoal, eu vou começar aqui bem no cantinho, né, como eu sempre faço, com o caseado normal aqui. Vou fazer aqui, subo até a lateral aqui da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio. Subo com duas correntinhas e venho até o canto aqui, ó, e faço um ponto baixo no próprio paninho, tá? Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, e faço um ponto baixo alongado no mesmo furinho do ponto inicial, tá? Fiz esse aqui, agora eu vou fazer mais três caseados normais, tá? Vou fazer duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário, faço um ponto baixo alongado, no caso, né, pra ficar na altura da bainha aqui. Duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Ponto baixo alongado. Temos quatro caseados inicialmente aqui. Agora, eu vou subir com três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, eu vou virar o meu paninho aqui, ó. E daí, nesse caseado, pulo esses dois pontos, sobre esse ponto baixo, eu faço um ponto baixo. O médio ponto, como algumas seguidoras que me acompanham conhecem, tá? O médio ponto. Agora, eu faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo dois caseados aqui, sobre esse ponto aqui, faço um ponto baixo. Assim, tá? Subo duas correntinhas. Viro o meu trabalho. E agora, eu vou fazer o médio ponto alto, que é o meio ponto alto, tá? Laço a linha na agulha aqui, ó. Venho aqui, busco a linha e trago aqui pra frente. Fiquei com três fios na agulha. Vou laçar a linha na agulha e vou passar por dentro desses três fios. Esse é o meio ponto alto, também conhecido como médio ponto alto. Então, nessa argolinha que eu tenho aqui, eu vou fazer dez meio pontos altos, tá? Fiz um ali. Vamos para o segundo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Dois. Oito. Nove. E dez. Aqui. Ficou assim. Vem aqui nessas correntinhas que a gente fez aqui e faço um ponto baixo. Por dentro dos dois fios aqui. Ficou assim, tá? Agora, eu vou subir com seis correntinhas novamente. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Viro o meu trabalho. Conto aqui, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E no sexto aqui, eu faço um ponto baixo. Assim. Subo com duas correntinhas. Uma. Duas. Viro o meu trabalho. Laço a linha na agulha. E dentro dessa argolinha, eu vou fazer dez meios pontos altos também, tá? Vem aqui. Faço a mesma coisa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Deixa eu soltar um pouco a linha aqui pra ficar mais fácil. Oito. Nove. E dez. Eu vou passando assim devagar com a agulha por dentro de cada uma linha, porque essa linha, embora seja a linha Anne Tex 295 de sempre, ela tá mais molinha. E daí, não fica firme pra passar tudo de uma vez, daí eu passo daquela forma ali que vocês estão vendo, tá? Então, agora, ó, venho aqui dentro dessa argolinha de novo e faço um ponto baixo, tá? Ó, já tá se criando as nossas asinhas aqui. Então, mais uma vez, vou pra terceira agora e última. Subo com seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Viro o meu trabalho. Conto aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, eu faço um ponto baixo. Aqui, ó. Eita, aqui tá difícil. Um ponto baixo ali. Pronto. Ficou ali mais uma argolinha. Faço duas correntinhas pra subir. Viro o meu trabalho. Laço a linha na agulha. Venho aqui e começo a trabalhar nessa argolinha daí que a gente fez. Dez meio pontos altos de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Sete. Oito. Nove. E dez. Pronto. Vem aqui e faço um ponto baixo. As asinhas do nosso borboletinho aqui estão prontas, ó. Ficou assim, né? Agora, eu vou subir aqui com quatro correntinhas. Aqui, ó. Uma. Duas. Três. 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 Quatro. Marco aqui a quarta, tá? E subo com mais duas correntinhas. Aí, eu retorno aqui, ó. Nessa quarta que eu deixei marcada e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Só passar a agulha por dentro, buscar o fio e passar por dentro, ó. Passo a agulha aqui por dentro, busco o fio e passo aqui no fio que tem na agulha. Vou fazer isso em todas essas correntinhas, nas quatro correntinhas, tá? Vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui até o finalzinho ali. Assim. E daí, faço um ponto baixíssimo dentro dessa minha argolinha aqui que a gente fez inicialmente, tá? Quando terminar ali. Quando eu fizer os quatro pontos baixíssimos, um pra cada correntinha. Aqui. Ficou assim. Temos uma anteninha da nossa borboletinha. Subo com quatro correntinhas de novo. Agora, a mesma coisa, tá? Dois. Três. Quatro. Faço duas correntinhas. Retorno aqui, ó. Na quarta. E faço um ponto baixíssimo. Aqui. Essa parte aí, ela é mais chatinha, mas façam com calma, devagarinho, tá? Aqui, ó. Um pra cada. Tenho dedos gordinhos. Eu não gosto muito de fazer, assim, coisas muito minuciosas. Mas, com calma, a gente faz, né? Pronto. Venho aqui na argolinha e faço um ponto baixíssimo. Aí, venho aqui, ó, por baixo do ponto baixo aqui e faço mais um pra começar a trabalhar os caseados de novo, tá? Agora, pra concluir essa borboletinha, eu vou fazer mais um caseado aqui, ó. Faço duas correntinhas. Deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado daí. E tá pronto a nossa borboleta, ó. Ela é... Ela vai ser, então, múltipla de cinco aqui, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco. Utilizamos cinco caseados pra fazer ela, tá? Caso vocês não tenham pego, tá? Eu vou fazer mais um aqui com vocês. Então, eu vou fazer duas correntinhas e um ponto baixo. Um ponto baixo alongado no paninho. Duas correntinhas e um ponto baixo alongado. Duas correntinhas e um ponto baixo alongado. Assim como no início, a gente vai fazer quatro caseados, tá? Agora, sem contar aquele que a gente fez pra esse quinto aqui, né? Porque a gente vai precisar de cinco, ó. A gente vai fazer mais quatro e daí depois concluir mais um pra completar cinco que a borboletinha precisa de espaço. Até pra elas não ficarem juntinhas, né? Pra elas ficarem invisíveis. Porque se fica muito junto, a gente não consegue enxergar o desenho dela. Daí, fica feio também, né? Então, ó. Fiz três aqui, vou fazer mais uma. Duas correntinhas e um ponto baixo. Aí, né, subo com as três correntinhas aquelas. Uma, duas, três. Viro o meu paninho aqui, sobre esse ponto aqui, faço um ponto baixo. Então, faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo dois caseados, sobre esse ponto aqui, faço meu ponto baixo. Tá? Deixa eu desenrolar minha linha aqui. Que ela tá meio... Tá sinusando, parece. Ó, agora eu subo com duas correntinhas. Viro o meu trabalho e começo... Essa... Aqueles dez meio pontos altos nessa argolinha, tá? Laço a linha, venho aqui... E faço meio ponto alto. Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Nove... E dez. Venho aqui nas aquelas três correntinhas que a gente fez, aquela argolinha menor, e faço ponto baixo. Tá? Agora, subo novamente com seis correntinhas. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Viro o meu trabalho, né? Conto um, dois, três, quatro, cinco. No sexto aqui, faço um ponto baixo. Ficou assim a argolinha. Subo com duas correntinhas. Viro o meu trabalho, e nessa argolinha que a gente fez, mais dez pontos, meios pontos altos. Aqui. Um... Dois... Três... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Deixa eu desenrolar um pouco a linha aqui. Aqui, nove e dez. Vem aqui, faço ponto baixo, subo com as seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Viro o meu trabalho aqui, conto, né? Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu faço meu ponto baixo. Aqui. Subo com as duas correntinhas, viro o meu trabalho, laço a linha na agulha e começo a trabalhar com os dez meio pontos altos aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. E dez. Vem aqui, faço ponto baixo. Agora, subo, né, com as quatro correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. A minha sugestão é deixá-las mais soltinhas, tá? Não fazer o ponto tão apertado aqui, pra conseguir passar a agulha facilmente, depois, na hora de voltar com ponto baixíssimo. Marco a quarta aqui, faço mais duas correntinhas, retorno aqui nessa que eu marquei e faço ponto baixo, né? Aí, caminho com um ponto baixo, até chegar lá. Faço um ponto baixo, um ponto baixo não, um ponto baixíssimo, em cada uma dessas correntinhas, até chegar na nossa argolinha aqui. E aqui, eu também faço um ponto baixíssimo, pra fixar essa nossa anteninha. Aí, subo com quatro correntinhas de novo. Uma. Duas. Três. Quatro. Faço duas. Uma. Duas. Retorno aqui, na quarta. Faço ponto baixíssimo. Uma. Dois. Três. E quatro. Aí, faço ponto baixíssimo aqui dentro da argolinha. E faço outro ponto baixíssimo por trás desse ponto baixo aqui, tão vendo? Aqui, eu passo aqui, ó. Aí, faço as duas correntinhas, né? E faço o quinto caseado pra concluir a nossa borboleta. O espaço da nossa borboleta. Então, temos duas borboletas aqui. Tão vendo? Então, pessoal, ele é múltiplo de cinco, assim. É só seguir fazendo dessa forma, tá? Tendo cuidado pra sobrar um caseado no final, junto com as anteninhas, pra elas não ficarem estranhas, né? Não ficarem, tipo, as antenas pra fora ali. E daí, depois, se quiser continuar na outra lateral, caso tu for fazer num trabalho de uma fralda, por exemplo, ou com paninho de criança, é a mesma coisa. Tu vai chegar aqui no canto, daí tu vai fazer um caseado aqui, que vai ser esse caseado de intervalo. Faz mais três e daí volta fazendo a borboletinha, né? Mesma coisa, tá? Então, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar teu like, se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E, claro, obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês. E até o próximo. Tchau, tchau.